Oi, seja bem-vindo. Se você caiu aqui de paraquedas, cara, prazer, sou o Marco, você tá no canal do Marco. E vamos fazer um vídeo hoje sobre um joguinho chamado DR, um joguinho de celular. Se você nunca ouviu falar, procura nos vídeos aí, tem gameplay no canal, faço live na Twitch também. E talvez você goste. Bom, outro dia eu fiz um vídeo falando sobre as perks ou habilidades que você pode escolher no jogo, né? Eu falei um pouco raso sobre elas e um inscrito nosso pediu pra gente fazer um vídeo mostrando as habilidades que eu uso. Gostaria de dizer pra você assistir esse vídeo até o final, pra que você não perca nenhum raciocínio, cada habilidade tem um uso específico. As pessoas podem seguir várias ramificações desse jogo. Por exemplo, você pode utilizar pistolas ou não. Então, caso você não utilize pistola, uma habilidade de utilização de pistola não vai ser útil pra você, cara. É simples assim. E aqui está o comentário do nosso amigo Carlos, né? Faz um vídeo mostrando todos os seus benefícios. Bom, eu nunca fui afim de mostrar, por exemplo, fazer vídeo mostrando meus itens, porque eu acho uma viadagem da porra, cara. E eu também não gostaria de fazer um vídeo mostrando todas as minhas habilidades, porque na minha cabeça eu ia criar um bando de macacos que simplesmente vão copiar o que eu estou fazendo. Aí, por exemplo, eu dou uma dica pra pessoa fazer tal coisa, aí a pessoa faz, só que essa coisa não se adequa ao modelo de jogo que essa pessoa faz. Então, ela simplesmente vai chegar aqui e vai falar, ah, você me ensinou uma coisa inútil, uma coisa que eu não gostei, coisa e tal. Então, sempre vai ter essas pessoas que não conseguem se identificar, não conseguem achar uma personalidade de jogo pra elas. E elas vão chegar reclamando e chorando, né? Mas eu pensei melhor, cara, e falei, ah, vou colocar, vai que ajuda alguém, né? Enfim, vamos partir lá pro jogo e mostrar as habilidades que eu tenho e eu vou dar uma explicadinha mais ou menos em cada uma. Bom, já estamos aqui na conta que eu vou mostrar pra vocês as habilidades, né? Lembrando que essa conta, eu uso ela desde 2016. Tem muita habilidade aí que não era pra eu estar com ela ainda, só que esse jogo é meio mercenário. Ao invés dele trazer atualização relevante, ele fica mexendo no balanceamento, muda uma coisa aqui, muda outra aqui. Por exemplo, ele fica meio que equilibrando o prato, cara. Nerfa uma coisa, melhora outra. Aliás, nerfa uma coisa e bufa outra, né? É a expressão correta. Porque eu acredito que eles têm preguiça ou não têm recursos pra produzir atualizações relevantes. Aí eles ficam fazendo esse jogo de nerfa e bufa simplesmente pra fazer você gastar dinheiro no jogo, né? É o que eu penso. Então, tá aqui os benefícios. Lembrando que eu utilizo muito o fuzil de precisão e a pistola. Por isso que tá aqui essa habilidade, ó, ninguém sai. Você utilizando um fuzil, quando um inimigo se move no seu raio de ação, você vai lá e tem a chance de meter uma bala nele, tá ligado? Uma bala de fuzil sem gastar energia. Isso aí é mó da hora. Essa energia com dois, ela te dá uma energia máxima de cinquenta. Antigamente, você tomava um remédio, olha só, tô com cento e quarenta e nove. Se eu tomasse um remédio, ela ia subir só pra cento e cinquenta. Mas hoje, ela sobe pra duzentos e vinte e quatro. Acumula o efeito. Antigamente, não tinha isso. E eu achava interessante ter essa energia, né? Aumentava cinquenta de energia. Então, eu achava interessante. Mas hoje, ela já não é necessária mais. Você pode simplesmente tomar um remédio, ou beber uma água, ou comer uma comida, e ficar com o status aumentado, né? Ou seja, essa habilidade aqui ficou inútil. Daria até pra trocar. Só que a gente é pobre, não tem tantos clientes, entendeu? Habilidades de combate, cara. Toda habilidade de combate que você puder pegar, pegue. Por exemplo, esse treinamento aqui, ó. É muito importante. Você já inicia com mais três pontos de ação. Essa estratégia dois aqui, ó. Você aumenta o máximo de seus pontos de ação em dois. Pogo amigo, né? Se eu jogar uma granada, alguma coisa assim. No inimigo que tá do meu lado, eu não causo dano a mim mesmo. Aqui, ó. Como eu disse. Pistolas. Eu consigo empunhar duas pistolas. Eu uso pistola. No caso, quem não usa pistola, essa habilidade vai ser inútil. Mas eu posso criar duas pistolas e utilizá-las. O que faz a arma dar mais dano. Executor. A habilidade ultra mega foda, cara. Quando você mata, você restaura um PA. Por exemplo, tem um cara lá. Você consegue matar ele com um tiro de pistola. Aí você dá um tiro de pistola nele. Você vai gastar um PA pra atirar nele. Mas você terá de volta o PA quando matá-lo. Então, meio que você ficou no zero a zero. Diabo sortudo, cara. Essa habilidade salva bastante você. Quando você acaba entrando numa batalha, você acaba percebendo tarde que é uma batalha perdida. Aí ela pode te dar um turno extra pra você fugir. Por exemplo, você recebe uma chance de sobreviver durante um turno. Você simplesmente não vai ser morto durante o primeiro turno que você chega ao HP zero. Ela faz você se salvar e te deixa com um de HP. No caso aí dá pra você fugir e utilizar remédios. E aí você não vai morrer. Pra parceiro, né? Outra habilidade interessante. Depois, qualquer turno que você se move, você aumenta a chance de esquiva em 20%. Que na minha opinião é muita coisa, né? É muito bom você se esquivar. Eu sempre tô utilizando os cenários pra eu ter bônus de esquiva. E eu sempre me movo quando posso. Pra poder ter mais esquiva também. Essa daqui, cara, é muito legal essa habilidade. No caso, pra quem usa pistola. Revidar fogo com a pistola, né? Toda vez que o cara tá ao alcance da minha pistola e ele me ataca. O meu personagem, ele vai lá e devolve os tiros de pistola. É muito da hora. Tática, né? Restaura mais dois pontos de ação a cada rodada. Muito legal. Eu utilizo também alcance de pistola. Você perceba que as minhas habilidades, elas são voltadas pras coisas que eu uso. Tattoo, né? Quantidade de proteção. Como eu uso armadura de tanque. Quanto mais proteção, melhor. Granadeiro. Essa aqui é uma que tá defasada e eu não consigo trocar. No caso, ela dá mais um de alcance no uso de granadas. Mas você também... Ela também é útil, né? Porque hoje em dia tem uma granada de luz, né? Que segue o inimigo. Ligeirinho, né? E dá uma chance de esquiva de mais 25. Chance de esquiva nunca é demais. Franco atirador, né? Requer um PA adicional. Mas dá 30% de dano a mais. Na minha opinião, é muito útil. E casa perfeitamente com essa habilidade aqui. Eu raramente utilizo o fuzil franco atirador pra dar dano. Gastando PA. Eu utilizo mais a minigun ou as pistolas. Ou então até o cajado lá que a gente ganhou no evento natal. E essa habilidade aqui, ela acaba sendo muito útil, cara. Porque o fuzil, como eu disse, eu uso mais como passivo. Passo rápido. Cara, isso aqui é muito importante. Quanto mais você conseguir se locomover em batalha, melhor, na minha opinião. Eu também sou um cara que gosta de lutear, né? Eu não gosto de fazer comércio. Eu não gosto de produzir nada. Eu gosto de lutear e de fazer missões. Então, essa quantidade de componentes encontrados, acaba me ajudando bastante. Visão aguçada. Cara, essa pra mim é a habilidade mais importante. Mais importante. Porque aliado com a máscara do demônio, né? A máscara que a gente ganha no evento de Halloween. Se eu não me engano, eu tenho 100% de chance de acerto nessa conta. Junto da visão aguçada e da máscara do demônio, eu tenho 100%. Vamos até dar uma olhada depois. Essa aqui é outra habilidade voltada pra granadas, né? Que tá defasado novamente. Não tô utilizando. Poderia trocar. Mas não consigo, porque eu não tenho tampinhas. Pele de chumbo, né? Pele de chumbo. Resistência à radiação. Eu não utilizo itens de proteção de radiação. Então, isso aqui acaba me ajudando bastante. Só que eu também poderia retirar ela facilmente. Eu tenho muita bebida alcoólica e eu acabo baixando a minha radiação utilizando bebida alcoólica. Eu utilizo também muitas bestas. Tem dano de besta aqui. Mas como eu não joguei o Halloween passado, a minha besta simplesmente tá horrível. Então, meio que essa habilidade aqui, ela tá inútil por enquanto. Eu também utilizava muito essa economia em custo de filtro. Que também tá inútil. Toque mágico. Velocidade de criação de item. Também tá inútil pra mim, porque eu não produzo nada. Especialista de pistola. Poderia melhorar, né? Poderia aumentar esse dano aqui, cara. Durabilidade da arma. Uma habilidade interessante, né? Pra você reduzir o custo do conserto das suas armas, né? Lógico, quanto mais a sua arma dura, menos você vai gastar de coisas. Caçador de monstros, né? Caso você queira atacar animais mutantes. Na minha opinião, eu não precisaria disso aqui. Eu tenho armas simplesmente muito fortes. Os animais mutantes, eles acabam sendo fracos pra mim. Efeito duradouro. Cara, isso aqui é interessante. Eu tomo um Aqua Vitae. Ele dura 50% a mais. Muito da hora. Especialista em metralhadora. Aqui entra a minha minigun. No caso, a minigun aqui, eu acho que ela é tratada como uma metralhadora. E aí aumenta o dano dela em 25%. Tem também o Chuva de Bala. Que faz você gastar o dobro da munição e aumenta 50% o dano, se eu não me engano. Eu não gosto dessa habilidade, porque... Eu, apesar de ter muita coisa... Eu não gosto de gastar munição à toa. Eu acho uma parada chata demais de fazer. Como eu mesmo faço minha munição, né? Eu sei onde aperta. E aí eu não gosto de gastar muito. Eu também não tenho certeza se ela tá aumentando o dano da minigun. Mas antigamente aumentava. Hoje pode ter mudado. Mas a intenção é essa. Economia em custo de motor. Cara, não tem nem o que falar, né? O Bellas hoje em dia quebrando, principalmente. Quanto menos você gastar de coisas pra dar manutenção nos seus itens, melhor. Fuse de assalto, né? Eu utilizava muito a bacana. Hoje eu já não tô mais utilizando tanto a bacana. Mas tá aqui, né? Caçador de recompensa. Aumento do dano contra pessoas. No caso, os bandidos. Eu acho essa habilidade aqui extremamente útil. Economia no custo de proteção. Tá altíssimo, né? No caso, a nossa armadura de tanque. A gente gasta metade do valor. Pra poder consertar ela. Lenhador. Uma habilidade que eu, na minha opinião, eu deveria trocar também. Só não troco porque eu não tenho tampinhas, como eu já disse antes. Especialista de fuzil. Perceba o quanto meu fuzil é bufado, né? Dá muito dano. E como eu faço saques. Eu falei pra vocês, eu gosto de saquear as cidades. Velocidade de procura. 30%. Chegamos ao fim. Mostrei todas as habilidades pra vocês. E agora eu vou mostrar aqui, ó. A máscara do demônio. Ela consome um pouco da minha energia. Só que ela me dá mais 25% de chance de acerto. E ela também come 25% da minha chance de esquiva. Ou seja, pra você usar ela. Você tem que ter uma armadura boa, né? Você sabe que você vai ser mais acertado. E ela também te dá alcance de locomoção. E como que eu tô fazendo o combate agora, cara? Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu procurar um animal forte. Urso. Bora lá. Dois ursos. Eu tô utilizando aqui, ó. Essa pistola dupla aqui. Eu acho que é perfuradora. Eu tô utilizando o cajado. E eu tô utilizando aqui o fuzil como passiva. Como eu disse. Quando eu preciso de mais dano, eu coloco a minigun. Mas eu tô gostando aqui dessa combinação. Veja só. Vou me mover pra cá. Aqui a gente tem mais chance de esquiva. Eles vão se mover. Ó. Tomou já um tiro de fuzil, entendeu? Já foi metade da vida dele embora. Agora eu vou aqui, ó. Vou dar um tiro de pistola nele. Não. Vou dar aqui o tiro de... Um cajado. Morreu. Perceba que gastou só um? No caso aqui, ó. Era pra ter sumido dois, né? Sumiu só um. Porque a gente é executor. Bora encerrar aqui. Ele me atacou. Levou contra-ataque de pistola. Lembrando que eu não posso deixar essa pistola quebrar. Senão eu vou ter que fazer outra. Enfim. Bora terminar de matar ele logo aqui. E eu acho que deu pra dar uma base pra vocês. Lembrando. Não sejam macacos. Não copiem a risca que eu faço. Jogam o jogo de vocês. Tomem as escolhas de vocês. E é isso, cara. Se você chegou aqui até o final, é porque você gostou pra caramba dessa merda. Valeu. Obrigadão. Deixa teu like. Comenta alguma coisa. Compartilha com alguém que joga esse joguinho aí, cara. E tamo junto. Cada um aí, joga seu jogo. Se diverte da sua maneira. Faz suas escolhas. Tamo junto. E até a próxima. Valeu e fui. E aí E aí E aí Amém.